A chuva forte do último domingo deixou alguns estragos que têm sido reparados até hoje, nesta terça-feira. Na rotatória da Avenida Ismael Alonso e Alonso, onde se juntam os córregos Cubatão e Espraiado, alguns servidores da Prefeitura de Franca realizavam serviços de reparo. Um empresário, que tem uma barraca logo em frente ao local onde ficou destruído, assistiu tudo a cena, estava no dia que estava chovendo e conta como tudo aconteceu. Bom, que horas que aconteceu isso aqui? Que horas que começou a cair o barranco? Cara, começou a chover forte a partir das sete. Então, às oito horas ali já estava a correnteza passando, igual fosse um rio mesmo. A gente começou a desmoronar, a entrar água no posto, aqui chegou a ter água até ali na barragem. Não entrou aqui por conta do que é mais fundo, mas a partir das oito e vinte já começou a cair todos os barranquinhos ali, você já não via a ponte quebrando também. A destruição foi tanta que foi necessário fechar uma parte da rotatória onde os carros transitam para que pudessem ser feitos os reparos necessários ali na ponte. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Franca, questionou se há alguma previsão para a finalização dos reparos aqui nesse trecho, mas não houve uma resposta. Obrigado. 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 Obrigado.